O empresário foi preso na noite desta última terça-feira por volta das 18 horas enquanto estava em sua casa. De acordo com o advogado da vítima, a filha, a garota já sofria esses abusos há muitos anos. Em uma das ocasiões, ela gravou um vídeo, colocou em um pendrive e escondeu ele na cortina de sua casa. O vídeo foi encontrado na última semana, após mais de dois anos da gravação, pela mãe da garota que denunciou o caso. Vem relatando isso daí desde a menor idade dela, desde os oito anos. O advogado da vítima considera o crime gravíssimo, já que pode ser enquadrado tanto como abuso de menores, quanto por incesto. Esse tipo de crime a sociedade repudia, ninguém concorda com esse tipo de atitude, ainda mais dessa forma violenta, com menores. A relação de incesto não tem como a gente também ignorar, né? É um caso muito grave e vamos esperar o que a justiça vai estar decidindo aí nesse caso. Vamos esperar que ele permaneça preso e responder preso, né? A delegada responsável pelo caso, Ângela Ferré, preferiu não se pronunciar e gravar entrevista. Ela disse que quer esperar ouvir todos os depoimentos, já que a prisão foi temporária e as investigações continuam. Já o advogado de defesa do empresário também optou por não falar. Ele disse que quer dar uma lida no processo para depois se pronunciar. Legenda Adriana Zanotto